Bem-vindos à quinta-feira de negócios da FATEC Piranga. Vamos falar agora sobre a empresa Mundo das Bolsas. A sociedade que compõe a empresa é formada por três sócios, Djalma Júnior, Felipe Real e Thaís Vieira, alunos em tecnologia e gestão comercial da FATEC Piranga. O Mundo das Bolsas é uma empresa que irá vender bolsas comuns e tecnológicas em sua loja física localizada na rua Domingo de Moraes, no bairro da Vila Mariana. A oportunidade de negócios surgiu por meio de pesquisas que comprovaram a inexistência de vendas de bolsa com dispositivo antifurto e de pessoas que tenham medo de andar em transporte público com sua bolsa ou mochila nas costas. A empresa terá seis coleções de bolsa e três de carteira. Bolsas que serão lançadas de acordo com a instação do ano, bolsa masculina para academia, carteira feminina para o dia-a-dia, balada e noite, mochila masculina impermeável, bolsa térmica com duas divisórias, mochila infantil de super-herói e o nosso carro-chefe, que será a bolsa com dispositivo antifurto. A principal proposta de valor da empresa é lançar no mercado a bolsa com dispositivo antifurto, visando proporcionar uma experiência nova ao consumidor, além de trazer mais segurança, conforto e estilo. O público-alvo da empresa é o feminino e masculino, com ênfase maior no público feminino, tendo a maioria entre 20 a 39 anos, com média salarial de 2 a 3 salários mínimos e ensino médio completo. O investimento necessário para o negócio será de R$ 115.022,78, com a taxa de retorno de R$ 176,70 e o prazo de retorno do investimento é de 2 anos e 8 meses. Tente-se ar cã de trading, que será um valorão da empresa que se realizou no mercado a bolsa e KARR甚 Ly perd люди, Tente-se ar cã de tratamento, tente-se ar 되ç'irã im alentão,